O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais diplomou, nesta segunda-feira, os mineiros eleitos durante as eleições gerais de 2022 para exercício dos cargos nos próximos anos. A solenidade foi realizada na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, e os primeiros a serem diplomados foram o governador reeleito do Estado, Romeu Zema, do Novo, o vice-governador eleito, Matheus Simões, também do Novo, o senador, Cleitinho Azevedo, do PSC, e suplentes. Em seguida, receberam oficialmente os diplomas, os 53 deputados federais e 77 estaduais eleitos no Estado. O presidente do TRE, em Minas Gerais, falou sobre o processo eleitoral. Agradeço também aos nossos juízes eleitorais que se empenharam na realização das eleições recém-passadas e agora refiro-me também publicamente aos servidores da nossa justiça eleitoral, os quais, com dedicação e inquebrantável entusiasmo, foram imprescindíveis para o êxodo de nossas eleições. Todos os envolvidos, servidores, mesários e colaboradores, devem se orgulhar do trabalho realizado, pois ele foi fundamental para a concretização da democracia brasileira, em especial em Minas Gerais, onde o grande número de eleitores e as distâncias são desafiadoras. Como visto, a justiça eleitoral trabalhou duro para garantir que a votação ocorresse de forma segura e transparente. Durante o discurso, Zema falou sobre os resultados das urnas e a importância da democracia. Recebo esse diploma, não só com um sentimento de esperança e responsabilidade, mas também de gratidão pelo reconhecimento do trabalho que realizamos neste primeiro governo, que foi escolhido pela maioria dos mineiros já em primeiro turno para continuar. Esse ato de diplomação é também o reconhecimento de que cumprimos o dever de transparência e isonomia para disputar uma eleição limpa. Assim como eu, demais candidatos também recebem hoje o seu diploma, que confere o direito de tomarem posse para o cargo que foram eleitos pelo voto popular. Essa celebração é, portanto, uma reafirmação da nossa democracia. A diplomação dos eleitos marca o fim do processo eleitoral no Estado. O documento oficial emitido pelo TRE é condição para posse que acontece no dia 1º de janeiro de 2023.